Música Queria que você fizesse primeiro uma análise dessa vitória do Cruzeiro Uma partida que a gente percebeu que o Cruzeiro não sofreu O Cruzeiro se impôs desde o início do jogo, fez logo no início do jogo E em nenhum momento sofreu na partida Boa noite, parabéns pela vitória Boa noite a todos É assim, nós tivemos que sofrer, tivemos que sofrer O Red Bull tem uma boa equipa, bem orientada Agora a entrada foi forte Não só conseguimos exercer A expulsão A expulsão foi algo que, e é isto também que dá um orgulho tremendo naquele grupo de trabalho Foi, nós sabíamos que o Red Bull subia muito a linha defensiva Era uma linha defensiva que normalmente pisa o meio campo adversário Sobe muito até a linha do meio campo E essa bola na profundidade também o Bruno conseguiu se isolar Mas foi algo que foi identificado e os jogadores foram muito Muito inteligentes naquilo que pedimos e depois que eles fizeram dentro de campo Agora o resultado, se nós não fôssemos uma equipa muito unida, muito trabalhadora E a perceber os momentos de jogo também e saber sofrer Porque o resultado pode ser um bocado enganador Tivemos muitas oportunidades, é verdade Tivemos perto de 20 remates Mas eu vali momentos do jogo que foi preciso Muita entreajuda, muito espírito de sacrifício E muita união E só assim é que Porque se não, jogar aqui contra uma equipa do Red Bull Com mais um ou menos um É igual E se nós deixássemos o jogo correr como o Red Bull queria Iamos passar mal Não deixamos porque fomos muito contentes, fomos muito agressivos E vou ser repetitivo Mas houve ali momentos do jogo em que foi preciso Foi preciso darmos as mãos e estarmos Porque o futebol não é só violino, não é só atacar É preciso saber defender E fomos Fomos muito Fomos uma família dentro de campo Foi um momento de defender Pepa, mais do que a vitória Não precisou da bola bater naquele lugar do Gilberto E um importante gol para o artilheiro aqui Que veio para o Cruzeiro Jogadores marcando, participando Por exemplo, ali no segundo gol Rafael Bilu rouba a bola Um passe do Vital E para o gol do Gilberto Isso vai crescendo cada vez mais o trabalho aqui no Cruzeiro Vai, vai, vai Em relação ao Gilberto Já tínhamos falado que era uma questão de tempo E com naturalidade Ele trabalhou O jogo dele não foi muito diferente do Náutico Não foi muito diferente do Grêmio Não foi muito diferente do Corinthians A diferença foi o gol Agora o trabalho que ele fez foi igual a ele próprio Agora, mais uma vez, é realçar também quem entrou Entrou com energia Quem entrou, entrou forte para ajudar a equipa Também não me posso esquecer Mudamos dois zagueiros O que também é difícil para a equipa Mas o conforto de todos é grande Porque trabalhamos no limite todos os dias E o próprio Jússer Médio é zagueiro esquerdo Depois zagueiro direito Isso é sinônimo Que trabalhamos todos no limite no dia a dia Para estarmos preparados depois para as batalhas que temos pela frente Vê para a place do Bersa e do Grupo Globo Queria que você comentasse a importância do Bruno Rodrigues Hoje para o elenco do Cruzeiro É um cara que é o artilheiro do time na temporada Líder em assistências Fez gol nas últimas duas partidas do Brasileirão Participou do lance da expulsão Enfim, um cara que vive um bom momento Queria que você analisasse hoje a importância dele no elenco O Bruno e todos Nós sabíamos que o Red Bull vai ter jogo agora nos próximos dias E desejo já o sorte nas competições internacionais Ao Red Bull e a todas as equipas brasileiras envolvidas Mas nós sabíamos que a energia deste jogo era muito importante Nós tivemos um jogo há pouco tempo Onde foi desgastante Estivemos atrás do placar praticamente o jogo todo E sabíamos que tínhamos de estar no nosso limite E o Bruno também é um jogador Que deixa tudo dentro de campo E é um lema que nós temos Às vezes as coisas podem não correr muito bem Mas temos que ser sempre muito agressivos Muito intensos E quando baixarmos a energia Sentimos dentro de campo E conseguimos estar sempre no nosso limite E temos que jogar sempre no nosso limite Seja contra quem for, seja onde for E esse é o nosso lema Muito trabalho e muita entrega dentro de campo Pepa, Diego Pérez Da Rádio 102 FM daqui de Bragança Paulista Há exatamente um mês vocês estiveram aqui Na sua primeira partida pelo Cruzeiro Naquele amistoso O que de lá para cá você já conseguiu implementar Do seu trabalho Da sua ideia de jogo nesse time do Cruzeiro Três vitórias seguidas O quanto isso também dá uma liberdade Dá mais tranquilidade Para você conseguir trabalhar com esse time do Cruzeiro Obrigado O jogo que nós tivemos aqui Acima de tudo foi o conhecimento individual dos jogadores do Red Bull Mas não tem nada uma coisa a ver com a outra Ainda hoje vimos A história do jogo também foi um jogo muito intenso De muita luta Percebíamos o espaço que tínhamos na profundidade E isso foi evidente O lance da expulsão foi muito trabalhado Foi muito identificado E tivemos a inteligência para depois fazer o transfero para dentro de campo Agora aqui tranquilidade Eu acredito na tranquilidade na forma de trabalhar Isso é o nosso caminho É acreditar naquilo que fazemos Os jogadores estão a acreditar muito Estão a acreditar naquilo que passamos para eles E eles depois dentro de campo Têm sido incansáveis no trabalho Às vezes há jogos onde pode-se jogar mais bonito Menos bonito Mas há uma coisa que é inegociável para nós É entrega É atitude E se hoje não tivéssemos isso Mesmo com mais um jogador Tínhamos passado mal Fomos muito sérios Muito humildes Em tudo o que são os pernosos dos momentos do jogo Desde bola parada Na perda da bola Na procura da profundidade E depois quando foi preciso na segunda parte Também ter algum discernimento e capacidade Para guardar a bola Também tivemos essa competência Que é muito importante Ô Pepa Uma vitória como essa É importante porque é fora de casa Importante pela forma como o Cruzeiro jogou Se impôs desde o início da partida Mas é importante para o psicológico dos jogadores E para vocês da comissão técnica O Cruzeiro precisava de Ter um pouco mais de tranquilidade Psicologicamente Sim As vitórias dão sempre moral As vitórias dão sempre moral Mas eu já disse isto E peço desculpa Se repito Porque é o que é Não vou estar a inventar coisas É o que é Não há nada melhor que a nossa cabeça Estar de consciência tranquila Quando fazemos o nosso trabalho diário No limite E nós trabalhamos no limite Para podermos ser assim Intensos e competitivos Vai ter jogos onde vamos ser Intensos e competitivos E não vamos conseguir ganhar Ou até podemos fazer um mau jogo Mas este é aquilo que nós abraçamos É aquilo que nós propomos De sermos sempre muito aguerridos Com muita raça dentro de campo Depois com a qualidade Acabo por vir com naturalidade E tivemos momentos muito bons Durante a partida Pepa Quando você chegou na coletiva A pergunta que eu fiz para você Foi sobre o sistema defensivo Que vem recebendo muitas críticas Tomando muitos gols E o Cruzeiro vai para o segundo jogo Agora seguido Sem levar gol e vencendo E você chegou e deu confiança para todos O Cruzeiro tinha contratado o Castan O Neres tinha atuado pouco O Neres vem hoje para um jogo Depois de um bom tempo E faz pelo menos na minha opinião Uma grande partida O que é que tem sido fundamental Para esse trabalho da linha defensiva Para a turma suportar bem os jogos O Lucas Oliveira voltando a jogar bem Hoje o Reinaldo também já apareceu Tem o Jussa que você está utilizando Como zagueiro Não é fácil São dois para o campeonato São três jogos seguidos E é muito importante Nós termos esse espírito Nós quando falamos muitas vezes Que a baliza a zero dá pontos Dá No mínimo dá um Mas isso não é sinónimo De agarrarmos com tudo para trás E estarmos a defender o tempo todo Longe disso Temos é que saber defender E percebermos que o nosso processo defensivo Começa na frente no Gilberto Começa nos Pontas Todos estão dentro do processo Dentro daquilo que é o proteger a equipa E quando assim é O espírito dentro de campo É este que nós vimos O Red Bull também teve pelo menos Duas ou três oportunidades Para poder fazer o gol Mas nós estivemos sempre muito ligados Na partida E isso é fundamental Eu já disse isto várias vezes E cada vez que as jornadas vão passando Nós vamos constatando Que as equipas são muito fortes É muito difícil a ganhar O metro quadrado é muito caro E hoje vir-se aqui Uma luta tremenda Portanto aqui acima de tudo É mesmo isso É muito trabalho Confiança em todos E seguirmos dentro do nosso processo Seja com bola Seja com a presença em nome Obrigado pessoal Bom dia Muito bem Tchau Tchau Tchau